Parado no bailão É que eu queria muito ela Ela não me dava atenção Fiz de tudo por... Parou lá, tá, tá Então vai descer o botão Ó pra mim Que é sopadão, tão, 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 de xerecão Então segura que não está pisando Pode ir? Que é sopadão, tão, 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 de xerecão Foi sopadão, tão, 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 não, de xerecão Foi sopadão, tão, 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 não, de xerecão Eu sopadão Vou querer forgar com força Nós tamo avançado e o Zé Calcado tá longe, meu show Parecem dias ensolarados de tantas louradas Se quantidade não é qualidade, também humildade não é simpatia Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E depois da festa, eu vou pra maresias Vamos lá, gente, vamos lá, desse jeito E assim, já que eu mando um preto E a gente joga, mas não é mais bota Me acorda que ele é perfeito Eu tô risada, percorro mighty cesse Seis Eu sou smackausa Isso é baixo Isso é horrível Isso é horrível Isso é horrível Não está assés Eu vou voltar pro meu mundinho Deixa a gente achar que não fica sozinho Deixa a chocada, deixa a chocada Já chegou no fim Você mesma decidiu o que vai ser